Tem o último item da pauta, é o item de número 17, processo de número 48500-6739 de 2011, revogação da autorização da central geradora eólica Cataventos em Boaca, otorgada Tecneira em Boaca Geração e Comercialização de Energia S.A., localizada no município de Trairi, no estado do Ceará. Relator, diretor André Pepitone. Por meio de portaria, de 26 de junho de 2012, portaria número 391, o Ministério de Minas e Energia autorizou a Tecneira a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geradora eólica Cataventos em Boaca, com 12 megas de potência instalada, localizada no município de Trairi, estado do Ceará. A energia proveniente desse empreendimento foi comercializada no leilão 7 de 2011, que foi realizada em 20 de dezembro de 2011. Em 24 de julho de 2015, pela correspondência sem número, a Tecneira solicitou ao Anel apresentar novo cronograma de implantação do empreendimento e celebrar termo de ajustamento de conduta para definir novos parâmetros que viabilizassem a entrada em operação deólica Cataventos em Boaca. Por intermédio de correspondência sem número, em 7 de outubro de 2015, a Tecneira informou que não teria condições de implantar o empreendimento e requeriu a revogação da outorga da usina e a não aplicação de qualquer penalidade, tanto no âmbito do Anel quanto no âmbito dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. Mediante a nota técnica 883, de 24 de dezembro de 2015, a Superintensa de Concessão de Autorização de Geração analisou o assunto e recomendou emitir resolução autorizativa para extinguir a outorga da eólica Cataventos em Boaca. Em 25 de janeiro de 2016, o processo referente ao pleito de revogação da autorização foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E por meio de carta de 4 de março, a Tecneira interpôs pedido de medida cautelar requerendo não lhe fosse imposta a obrigatoriedade de prorrogar a vigência da garantia de fiel cumprimento apresentada em atendimento ao edital de leilão nº 7, 2011. Em 14 de março, esse pedido de medida cautelar foi distribuído por conexão ao processo de revogação de autorização. E a Superintendência de Regulação Econômica de Estudos de Mercado, na nota técnica 100, afirmou que a desistência de implantar empreendimento implica a aplicação de penalidade de multa conforme está consignado nos itens 17.1.2, 17.2 e 17.2.1, além da interposição de penalidades correspondentes aos itens 17.1.3 e 17.1.4 do contrato. E sobre o pedido de medida cautelar interposto pela Tecneira, a SCG, por meio do memorando nº 95, informou que a carta, então, já estava sinistrada e esse assunto também já foi julgado na 11ª reunião pública ordinária, realizada em 5 de abril, onde a diretoria negou o provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Tecneira. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria adere à manifestação da área técnica, no sentido de que a desistência da implantação do empreendimento deve resultar na execução da garantia de fiel cumprimento, conforme expressa a previsão e de talícia, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666, de 93, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa. A Tecneira justificou o pedido de revogação da outorga da Eólica Cataventos, argumentando dificuldades vivenciadas pela empresa fornecedora de aerogeradores, a WinPower Energia, as quais culminaram com a decretação da recuperação judicial do fornecedor, frustrando a entrega dos equipamentos e repercutindo negativamente na implantação do parque eólico. A requerente alegou ainda a escassez de aerogeradores no mercado brasileiro, com a entrega em tempo hábil para a entrada em operação na data estabelecida, a inviabilidade econômica de implantar o empreendimento com aerogeradores de novo fabricante e o insucesso da busca por novos investidores. A possibilidade de revogação a pedido do empreendedor é faculdade da interessada em implantar o empreendimento e o fato de a autorizada não ter causado o atraso no fornecimento dos aerogeradores, entretanto, não implica excludente responsabilidade, já vista que a decisão de contratar a WPE como fornecedor de equipamentos é exclusivamente do empreendedor, constituindo risco inerente ao produtor independente de energia. Assim, diante da recomendação favorável da SCG, não há óbice ao deferimento do pedido de revogação da autorização, objeto da portaria 391, de 26 de julho de 2012. Passa-se, então, a análise das condições editalistas e contratuais previstas para a desistência da implantação do empreendimento. A energia proveniente da usina foi comercializada no Leilão de Energia Nova 7 de 2011, com início de suprimento estabelecido em 1º de janeiro de 2016. A participação no leilão implicou, entre outros aspectos, o conhecimento e a aceitação expressa e incondicional pelas vendedoras e pelas compradoras dos termos e das condições estabelecidas no edital nº 7 de 2011 e nas normas legais e regulamentares que disciplina outorga para implantar ou ampliar ou explorar empreendimento e geração, bem como para produzir e comercializar energia elétrica. Para o caso de inadimplemento do vencedor, a cláusula 11 do CCAR trata das hipóteses da resolução contratual. Já as subcláusulas 12 do CCAR vestem sua penalidade a ser aplicada a parte que gerar a resolução do contrato. Ao se considerar que a autorizada não entrará em operação comercial no prazo contratual, pois pleiteia a revogação da autorização, o enquadramento para tal situação está nas cláusulas 5 e 8, as quais prevêem obrigação pelo vendedor de ressarcir o comprador. A cláusula 8, por sua vez, fixa a equação algébrica para calcular o ressarcimento a ser pago por desvios negativos de geração ao final de cada ano contratual e ao final de cada quadriênio. Baseada em informações fornecidas, então, pela CCE, em março de 16, a SRM afirmou que todos os CCARs foram assinados pela autorizada, não havendo pendências cadastrais. Entende-se que a exigência de pagamento da multa de rescisão contratual nos termos dos CCARs a ser realizado pelo agente gerador ou a distribuidora deve assegurar ao consumidor o reconhecimento desse valor nos processos de ajuste ou revisão tarifária. Ressalta-se que foi submetido à audiência pública 12 de 2016 o aprimoramento dos mecanismos de adequação dos níveis de contratação de energia por meio de acordos bilaterais. Recomenda-se que a Tecneira avalie a possibilidade de enquadrar seu caso no regulamento em discussão, por se tratar de alternativa para a resolução dos CCARs. Já o edital de leilão número 7, de 2011, estabelece que a não implantação do empreendimento possui tratamento que envolve a execução de garantia de fiel cumprimento, além da aplicação de outras penalidades. Em relação à garantia de fiel cumprimento, o edital instituiu algumas questões e o que a gente reproduz aqui. Logo, a desistência de implantar o empreendimento resulta na aplicação da multa como estipulado nos itens 17.1.2, 17.2 e 17.2.1, além de imposição de penalidades. E, diante disso, a SRM recomendou com que se concorda que a multa prevista no item 17.2 seja aplicada no limite máximo de 10% do investimento declarado pela EPE para cada empreendimento, descontado o valor da garantia de fiel cumprimento. Bom, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, o 48.500.006739.2011, dígito 81, voto por emitir resolução autorizativa, minuta anexa, que revoga a outorga de autorização referente à central geradora eólica Catavento Sembuaca, determinar a SCG e instaurar processo administrativo visando executar a garantia, se bem que o empreendedor já está em contato com a SCG, que ele abre mão do contraditório, ele não quer passar pelo processo de execução e vai aportar o recurso no valor da garantia. Isso já é uma possibilidade, ele tem que se tratar com a CCE e determinar a SCG e instaurar processos punitivos tendente a aplicar a multa de 10% do investimento declarado a EPE, em razão do descumprimento das condições da outorga e as penalidades correspondentes aos itens 17.13 e 17.14 do edital. No transcurso desse processo, pode ser apreciado a questão dos contratos da INPSA, se pode atenuar ou não. O processo é justamente para abrir o contraditório e a ampla defesa para a aplicação da multa. Então, o empreendedor, de fato, não está fazendo mais gestão nenhuma para alavancar o empreendimento, está ciente e consciente que terá a garantia executada e, para isso, ele não quer passar pelo processo de execução, que parece, eu não tenho detalhes, mas parece que é um processo oneroso. Isso tem custos adicionais, onde ele vai abrir mão do contraditório, reconhece e já vai aportar o recurso da garantia. E aí, as discussões sobre a atenuação das penalidades, elas podem ser travadas na instrução desse processo que a gente recomenda a abertura. É o voto. Em discussão, certamente a execução da garantia afeta a credibilidade, a qualidade do crédito dele no mercado, na praça. Afeta, mas, segundo o empreendedor me colocou, o processo de execução exige custos adicionais e, segundo me colocou, elevados. E, como ele tem certeza que a garantia vai ser executada, porque não tem elementos, então ele prefere pagar a garantia e não se predispor a assumir esses custos adicionais. Então, ele fala, olha, eu assumo, não quero passar pelo processo de execução, eu já aporto o valor da execução da garantia, já fez a consulta SCG, que já fez com a CCE, então já foi informado para ele como seria o procedimento. E a questão da multa, a gente vai discutir, então, nesses dois processos. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por emitir resolução autorizativa que revoga a outorga da autorização referente à central geradora eólica, eólica Cataventos, em Boaca, objeto da portaria 391, de 2012. Também por determinar a SCG, instaurar processo administrativo, visando executar integralmente a garantia de feio cumprimento, aportada pelo empreendedor. Determinar a SCG, instaurar processo punitivo, tendente a aplicar, um, a multa de 10% do investimento declarado à EPE, em razão do descumprimento, as condições de outorga, descontado o valor executado da garantia de feio cumprimento, e, dois, as penalidades correspondentes aos itens 17.1.3 e 17.1.4 do edital do leilão 7-2011. Esse era o último item da pauta, então, declaro encerrada essa 12ª reunião pública coordenada da diretoria. Uma boa tarde a todos.